Começando mais um vídeo da nossa querida série que enfim levou, que tanto sucesso tem feito aqui no canal. E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos. Vamos lá então! Maria Zilda Petler Bastos, famosa por seus papéis em novelas, nasceu em 20 de outubro de 1953. Começou sua carreira no teatro e depois acabou indo para o cinema, onde não demorou muito para receber o convite para ingressar na televisão. Onde estreou na novela Fogo sobre Terra, de 1974, que foi ao ar pela Rede Globo. A atriz foi considerada sex symbol na TV brasileira durante os anos 80. E alcançou amplo destaque em novelas como Guerra dos Sexos, de 1983, Verida Tropical, de 1984 e Bebê a Bordo, em 1988. Voltando um pouquinho no tempo, em agosto de 1985, roubou a cena, posando nua para a revista Playboy, onde vendeu milhares de exemplares em todo o Brasil. Maria Zilda também fez parte do programa de humor TV Pirata, um absoluto sucesso na Rede Globo no início dos anos 90. Carreira Fora foi destaque como A Perua Leia, de Caras e Bocas, em 2009. Seu último trabalho em novelas foi no ano de 2016, em Eta Mundo Bom. Durante o período da pandemia, a partir de 2019, Maria Zilda, afastada da televisão, passou a fazer um programa independente, focado em entrevistas com famosos em seu Instagram, onde contava com a participação de vários ex-colegas da Globo. Alguns temas como sexualidade, convívio com alguns atores e até mesmo detalhes de bastidores da própria Rede Globo levantaram polêmicas na internet. Hoje, Maria Zilda está com 69 anos, mora no Rio de Janeiro e segue tentando a carreira como influenciadora digital. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo sugestões para os próximos vídeos aqui do Que Fim Levou, para que nós possamos continuar sempre trazendo histórias tão legais e tão interessantes quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje.